Rapaziada, é o seguinte, mano, eu tô com o Boto aqui na ligação, ele tá me contando um negócio, eu já tava quase um minuto conversando com ele e é o seguinte, ô Boto, fala o que você me falou agora que agora eu peguei a câmera pra gravar, rapaziada, eu tava aqui no drift, mano, e olha o que o Boto ia falar, fala, Boto. Mano, é o seguinte, a gente atingiu o coronavírus e falou assim, Boto, me libera lá na elite, mano, que eu vou pegar o carro do Léo agora, eu falei, que carro? Ele falou, o Porsche, eu falei, não faz dinheiro, eu vou fazer, o Léo tá me devendo um dinheiro, vou desgraçar, hoje é a vida do Léo, vai derreter entre os perigos, ele vai pegar o seu Porsche agora, né? O coronado, ele vai pegar a Porsche agora, rapaziada, o Boto tá me ligando pra avisar que ele vai pegar a minha Porsche pra ir lá na elite? E como que você sabe essa informação? Como assim? Ele ligou pedindo a liberação, filho, lá do do... Ele já pegou a minha Porsche, tá lá na elite? Ó, se ele não pegou, ele vai pegar agora, filho. Oi? Oi, irmão, tá porque vai pegar, vai pegar, vai pegar, desgraçado. Pô, ele tá aqui, mano. Não sei o quê. Quê? Minha Porsche tá aqui, Boto. Não, ele tem que pegar, meu, ele vai pegar, ele ligou pra mim agora e falou, Boto, libera lá a entrada com segurança. Pra mim, não faz, não faz, não faz dois minutos. Ah, entendi, ele vai pegar a Porsche. Vai pegar, ele vai pegar, ele falou, vou derreter os perigos. Eu vou ver se ele vai pegar mesmo, Boto. E bom, rapaziada, antes de começar esse videozão, mano, pra trollar o coronado, tá ligado? Eu quero dar uma dica pra vocês, ganhar uma renda extra aí, direto da sua casa, numa plataforma chamada Binomo, rapaziada. Lembrando que essa plataforma é pra maior de 18 anos. Bom, rapaziada, já estou aqui com a Binomo e eu vou ensinar a vocês como que operar na plataforma. Seguinte, vem aqui nesse um segundo e adiciona aqui um minuto, beleza? Do lado dele, coloca nesse modo aqui, Aligator. Coloca Aplicar. E aqui você vai decidir se o gráfico vai subir ou vai descer. Você analisando o gráfico aqui, viu se vai subir ou vai descer. Eu acho muito que ele vai descer. Então bora lá. Coloquei aqui que vai descer. É agora, rapaziada, em 3, 2, 1... Bom, rapaziada, ganhei aqui R$85,00. Vocês viram, já caiu aqui na minha conta. Só você ver o gráfico, ver se ele vai subir ou descer. E agora, notícia boa que vem pra vocês. A plataforma Binomo tá disponibilizando pra vocês um valor de R$4.000,00 na conta demo. Esses R$4.000,00, rapaziada, na conta demo, você vai poder jogar e aprender, fazer estratégia pra você, na hora que tiver sua conta real, não perder seu dinheiro e sim ganhar, tá ligado? Então use aqui no primeiro link na descrição do vídeo, já vai tá lá. Clica, baixa, mano, faça o seu cadastro que é bem facinho. Então, rapaziada, vem pra Binomo, mano, que é uma plataforma de confiança. Vem cá, gente, agora bora trolar o coronado. Eu vou ficar aqui dentro da porta, esperando ele. Boa, boa, né? Eu sei, vai... Ele vai pegar mesmo? Você não tá fazendo dinheiro de tonto, não, né, Boto? Juro por Deus, já. Ele falou, ok, eu queria super saia de volta e vou pegar a porta dele agora. Vou ir fazendo um drift pra lá. Ah, não vai? Eu vou ficar aqui atrás, Boto. Juro, ele... Boto, eu tô aqui atrás da porta. Vai pegar aquela boca da fotinha, já. Mano, se ele entrar aqui, Boto, eu vou pegar ele no flagra. Juro, pera aí. Nossa. Vai, que ele... Ele é... Ele é muito dinheiro, né? Eu não tô cabendo aqui, Boto. Ele faz isso na surdina. Deixa eu tirar o boné aqui. Eu vou falar pros caras fecharem a porta aqui pra mim. Ô, nego, fecha a porta da Porsche aqui, por favor. Fala pros caras fecharem a porta aqui, mano. Fecha o banco também? Valeu, obrigado. Aí. Ele vai pegar, Léo. Vamos ficar aí que ele vai pegar. Tá, pera aí, Boto. Mano, tu quer atrás? Será que ele vai me ver? Acho que não, mano. Mano, aqui a Porsche é muito apertada. Nossa, ô, Boto, tá caindo a ligação. Boto. Tá reconectando, Boto. Fala comigo. Boto. Boto. Tá caindo a ligação. Tá caindo, mano. Mas fica, Léo, que ele vai pegar nesse lado. Eu vou ficar aqui. Eu tenho que dar um jeito de apagar a luz dessa Porsche. Apagou. Apagou, Boto. Tô aqui. Ah, meu Deus. Ele vai aparecer beijão. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aí, Léo. Ô, ele tá vindo. Tchau, 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 tchau. Amor, irmão. Na hora, velho. Rapazinha, você vai matar, irmão. Ai, meu Deus do céu. Cadê a chave? Ainda bem que eu peguei essa chave. Nossa, eu geralmente a chave ia estar dentro do carro ainda, rapaz. Acredito? Porque o bicho sempre deixa dentro do carro. A cagada que eu achei a chave lá na cima da mesa. Mano, eu tô com medo sabe do que? Deu segurança de não deixar eu sair, mas acho que vai deixar sair. Aí, abriu o cordão. É agora, é agora. Vamos, vamos. Obrigado. Bora, vem comigo. Basta, 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 basta A CIDADE NO BRASIL 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 Onde você pensa que você vai? Onde você pensa que você vai? Pode parar o carro? Pode parar o carro? Onde você pensa que você vai com o meu carro? Pode parar o carro? O que você tá... Deixa eu gravar isso Não Onde você pensa que você vai com o meu carro? Nossa, Vianão, como? Deixa eu ligar o alerta Onde você vai? Pera aí, eu não tô entendendo mais nada Onde você vai com o meu carro? Eu tô te gravando, cara O Boto me falou que você tava indo na casa dele De pegar minha Porsche Vou pegar o seu rec O que é isso? Como, Vianão? O Boto me falou Nossa, Vianão, eu não te vi e a gente já tá espremido Eu tô? E onde você tá indo com o meu carro? Você tá lá na Elite? Você não ia me avisar? Nossa, eu vou ligar pro Boto agora, mano Ah, não, Vianão, não, não Também que o Boto me avisou Nossa, o Boto foi cuzão, hein, Vianão Ah, não, Vianão, mas ó Eu ia colocar gasolina, eu juro Não ia? Eu ia? Não ia? Não ia chegar onde você quer chegar? E eu ia ficar sem gasolina pra amanhã? Nossa, mano, você é um pilantra Pilantra Eu vou demitir o C, Coronado Igual você falou Ah, vai ser demitido Ah Meu celular caiu aqui embaixo Você quer dirigir? Eu tô preso, Vianão Você quer continuar? Eu tô preso, Coronado Segura aqui que eu vou ligar pro Boto Eu perdi meu celular Nossa, Vianão Eu não posso perder o celular Ele tava no celular, tava aqui Vianão, vai 10 minutos que você tá gravando isso Vai 10 minutos Eu tô olhando na câmera Tem 10 minutos Então você ouviu todinho Ouvi, ouvi, Coronado Que eu não consigo aqui A gente vai ver como se fosse possível Sai Ah, não, não, não Não consigo Não relime que eu tô com o pé no freio Não, vai bater Tá, não vou bater agora Vou bater só depois Tá, tá bem, não vou Nossa, Vianão Nossa, Vianão Eu tô com vergonha, Vianão Eu tô com vergonha Ah, não consigo sair, Coronado Eu não tô achando meu celular Liga pro Boto Liga pra mim Quer que eu ligue pro Boto? Não, eu quero Eu quero ligar Que eu quero xingar ele Coronado Eu vou ribitar Pusão, Boto, mano Ah, não, sai Não, não, não Ah, não Ah, não Vou rebentar Sai, sai, sai Sai Desculpa Oi, viado Eu ia de boa Eu vou rebentar Eu vou rebentar, mano É minha blusa nova Não tô blusa nova Desculpa, cara Ah, não, não Eu vou rasgar, eu vou rasgar Por favor Eu vou rasgar Mentira Mentira Nossa, viado Nossa, viado Nossa, eu falei hoje pra você dessa blusa, viado Aquela hora você passou terra, né Eu falei hoje pra você Toma Nossa, viado Eu te odeio 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 muito Eu te odeio muito Velho, eu falei hoje pra você ver essa blusa, viado Eu acabei de ganhar ela da Marie, viado Nossa, viado Isso é muito cuzão, mano Mano, isso é pra você aprender a não pegar a minha Porsche É, como você sabe? E como? Como? Deixa eu sair Tira assim Peraí, deixa eu parar o carro Claro, calma Puxa de mão Desliga o carro Deixa eu sair Deixa eu colocar no P Eu vou rebentar o segundo Você descarra Tô vendo Tá no P Ah, tô no P Tá no P Meu Deus do céu Desliga Que eu não dou a chama celular Tô querendo dar na sua cara E eu vou ter que... Não, eu não tô crecheando Não, eu não tô crecheando Não, eu tô crecheando que você pegou uma Porsche Ah, meu... Tira aqui Eu vou tirar Nossa, viado Que massinha, cara Pô Ah, eu precisava tanto ir no Elite Gravar um vídeo Olha o que você fez Não, eu não tô... Não, você merecia Eu não tô crecheando Você merecia Merece demais Mano, de madrugada, rapaz Pegar a Porsche dos outros Juro por tudo Eu tinha uma camiseta da Anacoste Que era a minha preferida Na hora que eu ganhei essa Essa era a minha preferida agora E agora? Agora é só da Anacoste Ah, eu não tô crecheando Mano, do céu Cadê meus... Ah, meu celular aqui, achei E aí, você escutou eu falar Que tinha uma polícia atrás de nós? Eu ouvi Era um machoque Mano, e... Com o farol apagado, tá? E eu falei assim Nossa, você já pensou Ele leva em quadro, mano Com o meu carro E eu aqui atrás O que o povo vai pensar? Mano Mano Eles acham que eu tava sequestrando, sim E aí, eu ia falar Que era o dono carro Que você pegou sem pedir, mano Gente, eu vou pegar o prêmio E eu ia falar Nossa, eu queria ver o... Ah, não, pô Ainda é minha preferida Eu vou arrebentar, você E agora? Qual é o seu procedimento? Eu vou ligar pro bolo Ela vai voltar pra casa? Não Olha, olha Ah, não, olha Eu tenho um plano Você viu que eu trouxe na aguilhinho, né? Que eu ia fumar lá no Elite Você quiser fumar? Aí, jogou o bagulho com o maqui Como se fosse nada No banco da minha Porsche Você pegou a minha blusa, o desgrama? O meu blusa ali aqui Lá tá frio, hein? Esse aqui tá frio Lá no meio do mar Mano, eu vou ter que arrebentar a sua cara Ih, eu vou te matar a minha blusa Essa porra tá inteira Mano, olha isso, mano Ainda bem que o bolo ligou Eu vou ligar pro bolo Eu vou agradecer Mas o bolo foi o cuzão Nunca mais vou falar nada pro bolo Que cuzão, velho Que cuzão Velho, eu fiquei com vergonha A hora que você apareceu ali Comecei a ser me arrepiado Eu vi, você arrepiou A Dabir não tava razão Eu bati o carro, tá bom Eu espi... Ô, sabe por que eu levantei? Porque você tava correndo, mano Eu tava lá atrás Não tava vendo nada Tava sossegado Vou ligar pro bolo Vou agradecer o bolo aqui Bolo salvou eu Ô, nego Peguei o humilhante no flagra aqui Vi Você é um pilandra, hein Você é um pilandra Ô, peguei ele pelas costas Rasguei a blusa dele Acabei com ele Ficou todo arrepiado Com vergonha Com medo Vou demitir ele Por justa causa De roubos e furtos De veículo Na empresa E, ô, Léo Eu não queria falar isso Aí já me aconteceu Ele pegando escondido Ele já fazia faz tempo? Já tava pegando escondido Faz tempo Todas coisas Valeu, voto Nossa, voto Se não é você agora Olha, eu falava pra você Minha porta já tava lá Na elite faz tempo Eu tô indo na igreja Agora eu não tenho de vida Por isso que eu tô falando Cagueta morre cedo, tá? Nossa, você foi pilandra Você foi pilandra Agora eu vou voltar pra casa Valeu, voto Ah, não Eu tô sem carro Já vendo a elite Não, pega um Uber Vamos lá Não, não vamos não Precidou 10 anos Você coloca gasolina? 10 anos de gasolina Não vai chegar? 20 Não vai? 30 100 reais 50 50 Ô, louco, 50 50, viado 50 não foi Só porta aberta Ô, voto Eu acho que eu vou voltar pra casa mesmo Ô, só quero agradecer o cê, hein Brigadão, mano Tamo junto, é Nós é amigo Nós é nada de jeito Não, tô ligado Vamos saber, voto Vamos saber Que eu tô indo lá na elite agora E se eu quarto Eu vou tacar fogo, né? Não, não tá indo não, voto Pode ficar tranquilo Eu vou voltar ali pra casa Valeu, voto Tamo junto, mano É nóis Nossa, voto Salvou, mano Você tava indo mesmo Tava indo pra caralho Eu vi Tava muito rima Você tava indo sem gasolina Porque esse trajeto aqui Não tem nenhum posto É É Mas eu ia chegar Se eu não ia conseguir voltar Não ia voltar nunca Mas será que Ó, meu carro com essa gasolina na porta Volta Se eu fio Porque ela tá na reserva Então Tá doido Nossa Pô, meu boneco foi lá pra trás Esse carro não ia ser Ela ficou minha blusa, Leonardo Isso tá sem moral Vamos voltar pra casa só? Você pega outra? Não Vamos? Eu te dou 50 Eu vou colocar a gasolina Vai lá, vamos no posto Então vamos, então Vou colocar a gasolina na Vanillite Tem coragem Você vai colocar 100, ó? 100, ó, vai 100, ó Então tá bom, então Nossa, é muito chato, mano Então vamos, então Você pegou minha blusa, velho Você pegou minha Porsche, cara Ah, mano De um milhão Você falou no vídeo Você teria coragem de pegar Porsche de um milhão? Cara, eu não teria assim desse jeito Mano, eu não teria assim desse jeito Mano, eu quero ver se vai Olha, olha Passa o sim Decisando levar a mudo por sua culpa Olha, rapaziadinha Rapaziadinha Olha, peguei no pulo, mano Eu acho que eu nunca me sei reitão na vida Igual com essa trollagem, cara Pô, eu não comecei meu vídeo assim, ó Vocês vão ver a melhor trollagem da vida no meu canal Eu sei que viu É, eu que vi Minha, você mentou Não, velho Ó, senão Senão o Boto, mano Nossa, o Boto salvou Eu falei, velho Eu vou ficar ali na Porsche, Boto Pô, eu fiquei com o Boto ali Até se chegar Eu fiquei assim Boto, eu não acredito que ele vai vir, mano Aí eu falei Vou ficar aqui atrás Fiquei Aí eu falei Boto, ele tá vindo mesmo Eu desliguei e você chegou, velho Caramba Eu quis matar o senhor Eu falei Não, vamos ver se ele realmente vai E que que ele vai... Mano, você foi Nossa Você não parou Você acelerando o bagulho E eu falei, mentira, velho Eu sou bobo, né Depois eu ia pra trás Nossa, velho Olha, eu gravei você gravando o vlog Falando que ia lá no Elite sem eu saber Que a Porsche tava sem gasolina Aí eu falei, tá mesmo E você falando da polícia que tava atrás de você Aí eu falei, mano do céu Fiquei vergonha, velho Que que você tá fazendo com a minha Porsche, velho Juro Juro, juro, juro Mas você não vai me demitir, né Tipo, por isso Tipo, é nada Isso aí, você vai ter que, ó O que? Rapaziada, comenta aí Que castigo eu devo dar pro Coronado Já deu? Eu rasgou minha blusa Não, eu vou rasgar a sua casa Eu vou rasgar a sua casa Você vai ter que ficar com a caixa de fora É, a sua calça é minha preferida Nossa, Coronado Rapaziada, eu vou chegar no posto lá, mano Já que eu volto aqui, olha aí Eu tenho que abastecir mesmo Ah, tá fechado Caramba, que bosta Aí eu vou achar outro E como que você ia, olha aí, ó Eu não sei, tá vindo uma loucura mesmo Nossa, mano Rapaziada Volta com o seu vlog aí Vai, vai, volta com o seu vlog Eu vou parar o meu É, então tá bom Para o seu Então vai, então vai Ah, não, o posto tá aberto, seu otário Ah, então vai Vai, grava aí Pode gravar aqui Agora eu vou gravar que já chegou no posto Vai, vai, vai Rapaziada Foca em mim, minha câmera não foca em mim Vou chegar no posto aí Eu volto com ele colocando senhão lá pra nós, rapaziada Focando você? Tô esperando Então vai, quando você focar, é nóis É nóis Rapaziada, chegamos lá No posto deles Fala pra colocar senhão pra nós Olha, eu vou ir lá pra quem? Que raiva, mano Ah, não, eu vou tirar o recupo de novo Desligou Desliguei, liguei Ah, ligou no foco já Toma, tá? E eu bora Bom, rapaziada É o seguinte Desligar aqui, rapaziada Já volto Eu tô indignado Vou contar senhão aqui Eu vou sair que vocês vão ver minha situação aqui, ó O povo acha que você achou na rua Mano, tá muito engraçado o Coronado explicando as coisas no vídeo, mano Vou colocar aqui do outro lado, rapaziada Que é o Brasil, né? Vamos do outro lado Mano, é muito engraçado o Coronado explicando Vou deixar ele gravando ali, ó Ai, caiu Tem como eu passar por esse lado aí? Acho que dá, né? Aquela é melhor, né? E aí, boa noite Bom Aí, chefe Vai ser 100 como o mesmo, tá? Vai pagar mesmo Demorou É, rapaziadinha Acabamos de colocar aqui, então 100,00 Coronado, ó 100 reais Deu 13 litros? Meu Deus Deu nem pro cheiro Vai nem chegar lá, né? Coronado tá lá pagando lá dentro Mano, se eu pego o Coronado no pulo, mano No pulo No pulo do gato Que tu pulo? É, meu parceiro Quem tem amigo tem tudo, tá? Não adianta ter os bagulhos e não ter amigo Porque o amigo Ele vai te contar as coisas agora Coronado, mano Eu tenho que gravar um bagulho Uma trollagem nervosa com ele, mano Deixa nos comentários aí O que eu faço com o Coronado, mano Porque ele tá muito saído Tá muito... Não vai dar nada Eu vou pegar isso Eu vou fazer aquilo E não dá nada Nunca dá nada, né? Olha lá Tô gravando aqui Do jeito que ele foi lá dentro Olha do jeito que ele foi lá dentro É melhor que eu falei Mano, tipo O que você tá achando da vida? O que é isso, cara? É estilo? É moda? Que? Não, sai fora Gastei 100 reais na gasolina Mas parece que você vai gastar mais cem de comida pra nós Gastei Você vai ser um cara legal Um cara generoso Depois eu fiquei pensando na sua roupa E nem tá ligando Não tá nem aí Tô vendo o que você fez Nossa, mas parece que tá um deles Essa sushizinha É, então Foi por isso que eu peguei É, tô com você Eu tô de dieta Mas isso aqui é proteína, né? Proteína deles? É, proteína Um deles Eu não sei que mágica que você fez Mas você foi pagar E o seu Pix não passou E eu tive que passar E o meu foi Me ensina Eu falei isso aí A internet na hora de passar É, isso é bem ligeiro, né? Aí, tá bem errado Vamos saber As próximas eu vou desligar até o celular, filho Chama Ó, agora partiu a Elite Partiu a Elite Agora eu tô com você, cara Ó Você paga a comida pra nós Gasolina Tá ligado Agora eu vou te contar a melhor parte Não sei se você escutou no vídeo Nem lembro se eu falei Mas o Bruno Tá lá na Elite Passando a noite sozinho Ainda vai chegar causando Não, não sabia disso Assustando ele Você vai ver Vai ser da hora Eu não sabia Vamos chegar lá E acabar com o... Ah, então é por isso que você tá liberado no Elite O Bottas te liberou? Isso Ah, entendi Mas ele foi pilantra Mas ele foi legal por mim ter liberado Aí ele me contou que você ia pegar a Porsche E aí, legal Olha aí O bicho é doido Mas vai ser massa Vai chegar e assustou no corpo Bom, rapaziada Já cheguei aqui Foi engraçado demais o Vila, hein, mano Tá lá no canal do Coronado, rapaziada A gente, na hora que chegou Eu falei que ia ajudar o Coronado a chegar aqui Ele colocou R$100 e me pagou a comida Sério? Você rasguei a blusa de R$120,00 Caralho E eu rasguei a blusa dele Eu rasguei a blusa de R$500,00 Mano, dá uma rívia nessa blusa aqui E é nova coleção ainda E ele foi lá no posto desse jeito, Bruno A mãe ficou me julgando No posto? Ele foi pagar o bagulho lá dentro Aí entrou na Porsche Não, e eu estava certinho Fui passar meu Pix Não passou Eu não sei o que passar dele É, a mãe olhou assim Aí depois não saiu de Porsche Ela falou, é um andarilho rico Mano, foi engraçado demais Juro, Bruno Eu fiquei ali atrás O Boto me ligou, mano Ele ligou? O Boto falou assim O Boto falou assim Ô Léo, é o seguinte O Coronado Ô Léo O Coronado vai pegar essa Porsche Aí eu falei Mentira Mano, eu vim correndo com ele na ligação Porque eu pensei que estava zoando Fiquei lá atrás Fiquei na ligação Na hora que o Coronado brotou Na frente da Porsche E eu, mano Eu falei, mentira Eu desliguei E ligou a Porsche Saiu andando Não, mentira E ele falando no vídeo Que tinha polícia Não, e ele falando assim Mano, eu quero ver o Léo Ele nem vai usar E eu vindo tudo Aí que você vê Imagina a minha cara Não, e ele começou a correr Aí eu falei Vou levantar, vou levantar E eu com medo, mano Eu estava caído assim Lá embaixo do banco E eu falei, mano Vou levantar Não consegui levantar Cheguei no Coronado Levantei Ô, Coronado Para esse carro Mano, ele arrepiou De verdade Mas falar sério para vocês Ainda bem que vocês vieram, mano Porque eu estava cagando de menino aqui sozinho Sério, mano Ah, não ia vir Eu vim Porque o Coronado Cata o meu carro E veio E eu vim Então ele veio escondido E você veio escondido E escondido Eu vim escondido E nem estava tudo aqui É, velho Eu trouxe uma narguile É, vamos Porque o Coronado Ô, o Coronado pegou o narguile Colocou aqui em cima do banco Jogou Não, o Coronado Pegou minha blusa É, folgado Rapaziada, então é isso Vamos passar uma noite O que tem que fazer aqui, Bruno? Pular nessa piscina e aquecer? Ó, tem que pular nessa piscina e... Tem coragem mesmo? Entrar na piscina? Estou com você? Ah, não Não, estou com você Ah, não Não, estou com você, mano Ah, eu estou com você, mano Mas eu trouxe nem roupa Não, e eu? Então me dá só a roupa E fica com frio Ué, eu vou pular na piscina igual Mas vai ficar com frio Carabundo Tem coberto Vem, tem coberto Ah, então deles Top, top, top Tem que ser antes também Retrigerante, tateno Ai, que delícia Ó, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Será Que eu pulo nessa piscina? Não está frio, hein? Olha, chega a sair fumaça a piscina Estão vendo? Não sei, Eliá Para não ficar com frio Para não ficar com frio Vamos atrapelar mais dois Que isso? Que isso? Ô, você não sabe o que eu fiz? A primeira vez que eu vim Eu pensei que isso aqui não tinha água E eu pisei Tem água? Tem Também está achando que não tem? Pisa, para você ver Sério? Pisa Ah, tem mesmo Gente, se passa Dê coragem Eu pulo nessa piscina Às três horas da manhã Quero só Não estou falando É duas horas já De boa eu pulo Senão eu não vou pular Eu gravo para você Mano, é isso, mano Mano, você gostou desse vídeo Do nada Estava lá no Drift Eu gosto de viver assim, mano Quando acontecem as coisas E eu rasgo a blusa coronada É legal E lembrando Gente, deixa nos comentários aí O que eu faço coronada, mano Por que demitir esse idiota? Eu não vou demitir Porque ele me traz a distância É bom Mas Mas eu tenho que fazer uma coisa Toda vez a mesma historinha De se vingar, né? Você acha que eles não devem se vingar nunca? Valeu, falou Foi, rapaziada